O PL não tá de bobeira, esse é o dois pés do dedo Dominamo o bisolão O PL não tá de bobeira Eu vou te dar um papo reto, quero ver se os verme brota Tem mano na atividade portando sete meiota Eu vou te dar um papo reto, quero ver se os verme brota Tem mano na atividade portando sete meiota Eu vou te dar um papo reto, quero ver se os verme brota Tem mano na atividade portando sete meiota Eu vou te dar um papo reto, quero ver se os verme brota Tem mano na atividade portando sete meiota Não tá de bobeira João correu, virou peneira Esse é o 2P do DT O mano tá bolado, se liga no sintão Na tática de guerra, dominamos o brisolão Partimos pelo cantão, olha o que vou te falar Batemos logo de frente, só foi rajada de AK Mas o mano do coqueiro, não tá de bobeira Rastejou, rolou, João correu, virou peneira Eu vou te dar um papo reto, quero ver se os velhos brotam Tem o mano na atividade, portando sete meiotas Eu vou te dar um papo reto, quero ver se os velhos brotam Tem o mano na atividade, portando sete meiotas Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau